Seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada, hoje vou gravar um vídeo com vocês Rapaziada, vai deixando o like, se inscrever no canal, assinantes de notificação Não, a força tá bom, não, rapaziada Hoje tá aqui em casa só eu, meu irmão, só Minha mãe, mãe, meu pai e minha irmã, quem tá fora Tá, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo com vocês, tô com o fato Quarto Vai gravar um vídeo com vocês, rapaziada Vai gravar um vídeo com vocês e... Vambora Vambora, meu irmão, eu vou gravar meu quarto aqui Meu quarto aqui tá numa bagunça aí Na cama debaixo do mundo tá numa bagunça aí, minha cama Bagunça com roupa jogada aí E esse, né? Deixa ali Vou deixar de escola aqui, deixa aqui Deixa aqui fazer alguma Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Deixa aqui Olha que o meu macrosinho Tá A fumaceira ali, ó Minha mãe deixou o fogão aceso Não apagou direito, não Apagou Só que até um pouquinho meio aceso Não vai dar pra ver, não Porque tá um pouquinho aceso Tô soltando a fumaça aí Tô soltando a fumaça aí Tô soltando a fumaça aqui 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 e deixa bastante like beleza e aí a fumaça de lá tá vendo aqui acho que tá tá pegando tá se sofoca ela tá pegando lá atrás da mochila meu irmão tá pegando aqui ó meu pai aqui ó meu pai aqui na varanda aqui ó guardadinho guardadinho aqui guardadinho guardadinho a partida eletrica a partida eletrica é a montanha que eu mostrei pra vocês é a partida eletrica espero que eu vou voltar ali pro quarto depois é assim que eu vou voltar pro quarto vou voltar pro quarto editor, corta nenhuma parte desse vídeo não editor vou voltar aqui pro quarto e gravar aqui pra vocês rapaziada rapaziada então deixa o like se inscreve no canal rapaziada se não é inscrito rapaziada aperta o botãozinho lá vermelho rapaziada se é inscrito no meu canal tá aí no meu instagram tá aí na descrição do vídeo o que que eu faço eu vejo televisão jogo um joguinho o que eu faço o que eu faço eu faço o que eu faço o controle eu vejo eu jogo pera que vou ligar a gente me mexe aqui tá tá bom quando eu tô a minha televisão rapaziada a minha televisão tá aqui a minha televisão eu vou apertar aqui rapaziada eu vou configurar aqui vou pôr o móvel joguinho pra jogar aqui vou pôr super mágico super mágico né joio que assim que eu vou fazer pra gravar rapaziada rapaziada eu tenho que gravar um pouquinho super mágico ali lá no super mágico super mágico super mágico hoje é por isso ó lá vamos pôr lá eu vou ver como que eu tenho que jogar eu tenho que jogar com as duas não espera que eu vou entrar aqui vou pausar o jogo vou pausar o jogo e vou botar a câmera pra vocês aí e volta rapaziada eu procurei a câmera aqui pra vocês rapaziada eu procurei a câmera aqui pra vocês aqui eu tô aqui ó procurei a câmera pra vocês aqui ó dá pra ver certinho eu não tenho lugar pra vocês na zona que eu paeta eu vou sentar aqui rapaziada tô aqui eu vou sentar aqui vou jogar aqui ó eu nunca passo a fazer fazer aqui ó